Abertura Boas players, sejam bem-vindos a mais um gameplay de demo de Sable, mais um jogo que já está há alguns anos em produção mas que foi mostrado mais a fundo nesta E3 mais um jogo indie, mais um grande jogo indie a meu ver, em termos de arte pelo menos, vejam só a arte patente neste jogo que já há algum tempo vinhamos a acompanhar não sabíamos uma data concreta já sabemos que vai ser então dia 23 de setembro é um jogo que foi produzido pela Shedworks é um estúdio indie composto por duas, três pessoas que têm vindo a produzir então este título, é um jogo de inspirações é um jogo que tem uma arte agora é de noite, não se vê como deve ser toda a cor e iluminação do jogo, que é lindíssimo mas foi todo desenhado à mão obviamente inspirado na arte de Moebius o artista mas também o estúdio Ghibli também é uma das inspirações para este título mas em si, este ambiente todo foi inspirado no planeta Jakku de Force Awakens e pronto basicamente é uma aventura sem muita história eu acho que eles estão mais concentrados na resolução de puzzles falar com as personagens receber pequenas missões e basicamente o objetivo da jovem que dá nome ao título Sable tem que ao que parece participar num ritual e cumprir algumas quests para passar esse ritual eu vou-vos mostrar aqui uns minutinhos vocês já sabem que podem sacar a DMT disponível no Steam eu tenho-vos trazido aqui alguns títulos se calhar vão passar despercebidos se calhar não é o caso este Sable é um título que a meu ver tem sido mostrado e pronto estamos aqui a falar eu acho que estas caixas de diálogo parecem obviamente inspiradas na banda desenhada aqui essas aspas grandes este estilo artístico digamos assim a meu ver está um bocado intrusivo o jogo é tão bonito e depois levamos aqui com estas caixas gigantes mas é assim mesmo na banda desenhada portanto é uma coisa que nos temos que habituar então I need to complete tasks for Hillel and Dress ok então vamos seguir aqui o compasso ok temos aqui uma quest supostamente e vamos ver então o que é que nos pedem e visto que agora é de noite ok dando-nos uma pedra muito bem temos sempre aqui estes diálogos isto é para que já agora ok faz conta que temos eletricidade estamos elétricos ok temos que levar a pedra até ali às ruínas do tempo ok perdemos aqui um bocadinho quest starting quest lag quest lag quest lag quest log ceremony I need to complete tasks from the island do this então temos aqui outra quest supostamente está à frente e vamos então ver quem é que quer falar connosco tu quem és tu robô post box ok temos mensagens será que faz mal caímos nas alturas eu acho que este jogo nem sequer tem combate portanto é mesmo uma experiência provavelmente na onda de um journey algo assim eu gostava era que ficasse dia para vos mostrar portanto não sei se isto o tempo passa ou não qual é que é a velocidade mas pronto ok tem aqui o botão de stamina que é aquele osangulozinho barra de stamina portanto ele está-nos a dizer para irmos para ali portanto temos mapa temos mapa então temos roupas para trocar temos um inventário bike parts ok sei que está para caracterizar carros ok está aqui o mapa não sei se o mapa é grande ou não mas porque é que ele está sempre a baixar porque é que sempre num botão que normalmente é para correr entretanto perdi-me eu acho que fiz a janera bom vamos embora já deu para ver o estilo o estilo artístico o jogo é muito bonito acredito em malta vejam trailers vejam por vocês mesmo mas isto às vezes é o que dá estes primeiros contactos andamos aqui a palpar obviamente mecânicas isso ok estamos no acampamento será que és alguma coisa não quer falar connosco está a amanhecer entretanto nada aqui dentro perdi-me aqui um bocadinho com as tarefas desmarquei eu sei o que é que foi ok já fiz folding ok 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 eu tinha eu tinha desligado a quest hello pronto este é que quer que eu vá ao tempo mas e então então pronto agora sim vamos ativar gliding stone já não vou demarcar tem um traço simples mas ao mesmo tempo muito muito detalhado faz lembrar bastante banda desenhada bem isto é longe bem so far so good são 6 horas é ali que está a dizer em baixo está a ganhar cor o dia ok acho que já estou a ver o altar longe muito longe reparem ok que é o objetivo aqui como eu disse o jogo não tem inimigos é um jogo pretende ser só sobre exploração sobre resolver puzzles e cá está passamos de noite para o dia e obviamente ganhamos cor reparem-se apareceu-me uma porta ao longe aqui mas não é aqui também não deve ser não será isto para estar aqui o altar ela trepa ela trepa mas não sei se chega a barra de estamina ok deu dê mais será que é para trepar até lá acima não acredito muito vais cair pois talvez a ver então sobe mesmo o nível de sons e da sonoplastia está bastante interessante ok será isto aqui o altar diz que sim oh oh partiu-se tudo então ela não morre quando cai das alturas pelo visto mas o altar partiu-se todo ou pelo menos esta parte quer dizer que eu não posso voltar para trás eu tenho que vir resolver os puzzles ou não isto é a minha primeira vez malta portanto eu não sei mesmo ok é para ali para o fundo não sei o que é para fazer se não seguir os meus objetivos que não estão a ser dados é está A tal pedra. A tal pedra. O que é que aconteceu? Tudo cheio de mistério. O que é que aconteceu? 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 Vamos fazer fast travel. Fast travel. Funciona sim senhora. Ok. Menos mal. Temos que andar tudo a pé para trás. Eu sei que vamos desbloquear veículos. Portanto não sei se está implementado ou não nesta demo ainda. Já está à espera que a gente o avise. Ok. Todos contentes porque desbloqueámos a capacidade de flutuar naquela esfera. Ok. Ele utilizou o poder. Obviamente fazer coisas. Ok. Basicamente temos que nos divertir disso ele. Muito bem. Só temos uma quest. Não ativamos esta. Ativamos. O que é o que é? Vamos só aqui explorar só um bocadinho do meio do acampamento. Só para vermos aqui um bocado da arte mais um bocadinho. Se vocês quiserem experimentar a demo experimentem. Vamos só observar mais um bocadinho o cenário. Acho que ele quer qualquer coisa que é merda. Vamos flutuar numa bolha. Não? Muito bem. E pronto pessoal. Vamos ficar por aqui. É mesmo só um cheirinho para vocês verem o ambiente do jogo. Obviamente se vocês quiserem. Como eu já disse duas ou três vezes. Está disponível na Steam. Podem sacar Sable. Eu sei que jogos indie não tem muito feedback aqui no canal. Aliás. Uns jogos que pior views têm. Mas vocês já sabem que eu não me importo com isso. Fico triste obviamente de... Pronto. Aquela sensação de que estamos a falar para a parede. E mostrar-vos estes jogos. Mas pronto. Temos uma missão a cumprir. Supostamente. Devemos ter esta mota. Mas eu não tenho ainda a... Provavelmente a quest para o desbloquear. E é isto. O jogo pelo menos é lindíssimo. Agora se vai ter uma história interessante. Se vai ser interessante até de continuar a jogar. De andar a explorar. Isso já não sei. Mas pelo menos prometo. Isto é só uma pequena demo. Digam nos comentários se vocês já conheciam. O que é que esperam deste Sable. Não se esqueçam que o vosso like é realmente muito importante. Para ajudar a divulgar estes vídeos. Para ajudarmos sobretudo estes estúdios. A ganhar algum reconhecimento. E a tentarmos puxar um bocadinho pela indústria indie em Portugal. Que eu penso que ainda vivemos muito deslumbrados com os AAAs. E só queremos saber das grandes consolas. E depois há muitas perlas. Muitos jogos indie que passam online. Muita gente que se calhar de outra forma não passaremos. Pelo menos tento vos trazer então estes jogos indie. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem um like. E vemo-nos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.